Muito obrigada, Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Este reconhecimento público de um projeto é muito importante e fez muito feliz uma grande equipa que engloba antigos presos políticos, investigadores, museólogos, engenheiros, arquitetos, representantes da sociedade de Peniche, representantes de movimentos cívicos que lutaram para que a fortaleza de Peniche, a antiga cadeia política, não fosse uma pousada, um hotel, mas que fosse o Museu Nacional Resistência e Liberdade. A nossa democracia venceu. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto